Olá Deus te abençoe Graças a Deus Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje Muito obrigada por estar aí Que Deus abençoe demais a sua vida A vida da sua família É um prazer para mim estar aqui Eu me sinto muito grata Quero agradecer você por me receber na sua casa Muito obrigada Que eu possa acrescentar Que Deus te abençoe imensamente Que a sua vida seja realizadíssima Que o seu dia seja abençoado A sua semana incrível Em nome de Jesus Que você possa começar realmente muito bem a sua semana Dando as primícias ao Senhor Porque buscai o Senhor em primeiro lugar E todas as coisas serão acrescentadas E é isso que nós fazemos Nós buscamos a Deus Todo domingo, dia do Senhor Primeiro dia da semana Nós damos as primícias ao Senhor E esse dia é muito especial para nós Porque hoje nós vamos fazer muitas coisas É um dia especial mesmo Eu vou abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas Às nove Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor Consagrar os dizimistas E vamos dar início aos cinquenta e dois dias Você sabe, eu já falei Vou repetir Eu amo os cinquenta e dois dias Porque é um portal incrível que se abre A unção que é derramada nos cinquenta e dois dias É de restauração É por isso que nós vemos tantas restaurações As pessoas que se doam nos cinquenta e dois dias Elas vivem restaurações Assim, o impossível É muito edificante Eu falo por mim O quanto a minha vida é abençoada nos cinquenta e dois dias De várias formas Porque eu faço cinquenta e dois dias Eu tenho sonhos Eu sou uma pessoa que eu sonho sempre E eu coloco tudo diante de Deus E Deus sempre me realiza O ano passado A resposta que eu tive de Deus nos cinquenta e dois dias Foi o nosso novo templo Na Taquari Eu lembro muito bem O dia Em que Deus Me deu a resposta no altar Eu fui entregar A mensagem de encerramento do jejum E em uma daquelas mensagens Deus tinha a resposta pra mim E eu não sabia Mas ali no altar eu tive o discernimento Essa palavra é pra mim E foi incrível Porque realmente Ali o Senhor definiu Ele abriu a porta E logo nós encontramos esse novo templo E demos início As obras E estamos lá Desde novembro Do ano passado E assim Caminhando de glória em glória E de vitória em vitória E estamos muito felizes E gratos Eu Assim Muito grata a Deus Então eu Cada ano Um acontecimento incrível O ano passado Foi essa vitória Que eu estava esperando Porque a gente já Não tinha mais condições De permanecer na Celso Não tinha mais espaço Não tinha mais pra onde ir Nós já tínhamos montado Barraca E pra Era muito engraçado Assim Eu Eu já contei sobre isso Hoje eu não vou Gastar muito tempo nisso Mas assim É muito edificante Essas coisas Eu Fico feliz demais De ver o agir De Deus Nós crescemos tanto Que não tinha mais O que fazer Aí por fim Nós começamos a montar Barraca No estacionamento Porque Não tinha mais Pra onde ir Não tinha lugar Não tinha canto Não tinha espaço Não tinha mais Era Uma boa Uma Uma bênção Uma boa luta Mas nós queríamos Definição Definição Claro Eu estava esperando Por essa vitória E Deus Definiu Isso Nos 52 dias Do ano passado E foi incrível Foi incrível Então Eu posso dizer Que Não só Eu sou muito abençoada Edificada Pelo que eu vivo Que eu vejo A minha família Viver Também Pelo que eu vejo As pessoas Porque isso Assim A sua vitória É a minha vitória E é o que eu vejo Acontecer Milagres Mudanças A pessoa chega De um jeito Nos 52 dias Logo você vê As coisas Sendo completamente Mudadas A primeira coisa Que acontece É a mudança Do espírito Da visão A visão Da pessoa É mudada A gente vê Isso acontecendo A visão muda O espírito Dela muda A fé Vai sendo Despertada E a pessoa Começa A andar Por fé Agir A fé E os milagres Vão acontecendo Então hoje Assim Nós temos A alegria O prazer E o privilégio De dar início Aos 52 dias E serão 52 dias Incríveis Os melhores Da nossa vida E assim Esse será o melhor ano Já está sendo E nós vamos terminar Como o melhor ano Da nossa vida Não tem como ser diferente Porque essa é a nossa fé E seja feito Conforme A sua fé Jesus disse Seja feito Conforme a sua fé Essa é a nossa fé E se nós Cremos nisso Nada Vai poder impedir Não vai ser diferente O resultado Final Vai ser esse Um ano Melhor Do que o outro E esse ano Vai ser melhor Do que o ano passado E assim por diante Deus tem coisas Incríveis Reservadas pra nós Tenho certeza Que nós ainda temos Coisas maravilhosas Pra viver Nesse ano E que os 52 dias Vai definir É certo que vai Então Se prepara Se levanta Com a força da sua vida Se doa Se entrega A esse propósito Transforma os 52 dias Nos 52 dias sabáticos Da sua vida Mas assim Para 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 E E usa Essa oportunidade Para dar uma guinada Na sua vida Para Para se Revolucionar Para Mudar É hora De mudar Dá uma olhada Aí na sua vida Eu tenho certeza Que você Concorda Comigo É hora De mudar Mudanças Precisam Acontecer Então Levante-se Coopera Com Deus Faça a sua parte Se empenha Não adianta Só ter interesse Tem que se empenhar Você tem que estar Empenhado Na mudança Da sua vida Você tem que buscar E o primeiro O passo Inicial O primeiro passo A ser dado É Para o espiritual Porque A parte espiritual É a parte Mais importante Quando o espiritual Vai bem Todo o resto Vai bem Talvez o seu problema Não é falta De 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 cursos De estudar E nem de trabalhar Não é falta De um monte de coisa Você faz Mas falta A benção Você mesmo Fala isso Você mesmo Eu me lembro De alguém Que chegou pra mim E falou assim É Ô bispa Eu costumava ouvir Das pessoas Ei Você precisa se benzer Vai se benzer Tem alguma coisa Errada na sua vida Nada vai E a pessoa falava Eu vivi ouvindo isso Vai se benzer Vai se benzer A própria pessoa Disse isso Até que um dia Ela encontrou O meu programa E ela começou A ouvir E ela entendeu Não O que eu preciso É de Deus Eu preciso Da benção De Deus Eu preciso Dar prioridade A minha parte espiritual Minha parte espiritual Tá lá embaixo Qual a nota Que você dá Pra sua vida espiritual Eu já ouvi gente Dizendo assim Pra mim Um Dois Tá lá embaixo Aí eu Eu perguntei Muito bem Se a sua vida espiritual Tá mal Então agora Me fala do resto Ah Não tá bem não E aí foi dando As notas Todas baixas Pra área familiar A área financeira É profissional Emocional Saúde 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 Então a pessoa Entendeu Porque no topo Tá a área espiritual A primeira parte A primeira coisa A ser vista É a parte espiritual E quando o espiritual Vai mal É assim Muito difícil As outras áreas Caminharem bem Porque a sua parte espiritual É que comanda Então É Isso precisa ser visto Às vezes você já fez De tudo Talvez É igual Já encontrei Pessoas E assim Por exemplo O caso de uma moça Linda Uma moça linda Aquele cabelo Louro Lindo Liso Sabe Aquele olho azul Maravilhoso Um corpo lindo Uma moça linda Mas a moça chorava É Em desespero Doente emocionalmente Não conseguia Se acertar com ninguém Não conseguia ter sucesso financeiro A moça já tinha feito faculdade E já tinha se especializado Nisso E naquilo Já tinha ido pra fora Pra fazer cursos Falava um bom inglês É As pessoas até Rapazes Assim Bonitos Bem sucedidos Até se interessavam por ela Mas não encaixava Não dava certo Então assim Ela entendeu Ela fazia tudo Mas ela não buscava Deus Ela não tinha tempo pra Deus Ela não priorizava Deus E a partir do momento Que ela começou a buscar Deus A partir do momento Que ela passou a dar prioridade a Deus A partir do momento Em que Deus Passou a ser A prioridade da vida dela Não demorou Porque Quando a fé dela mudou Quando ela Aliás Quando ela passou a andar por fé E acreditar que tudo é possível em Deus O espírito dela mudou A visão dela de vida mudou O comportamento dela na vida mudou A consequência disso Foi que Ela começou a ter sucesso profissional Encontrou um bom rapaz Se casou Não demorou Ela já estava grávida Porque ela sonhava ser mãe A vida dela Foi totalmente organizada E antes Humanamente Se olhava pra aquela moça Linda Bonita Falava bem Inteligente Mas tudo travado Mas tudo travado As coisas não iam E a partir do momento Que ela entendeu Que a parte espiritual dela Estava fracassada E que ela precisava Buscar a Deus Dar prioridade a Deus Ter tempo pra Deus Investir na parte espiritual dela Ela viu que realmente Quando o espiritual vai bem Todo o resto vai bem Porque nós precisamos Da benção de Deus E é isso que eu estou dizendo pra você Hoje nós largamos com 52 dias E a sua oportunidade Parar de arrumar desculpas E assim Contar historinhas Pra não tomar uma decisão Também parar de reclamar E achar também Que você tem que aceitar Porque é assim mesmo Você pode Ser um quebrador de barreiras Você não tem que repetir A história da sua família Como muitas vezes Eu vi pessoas dizendo assim Eu estou repetindo A história da minha família Está tudo errado Eu estou vivendo O mesmo resultado Financeiro Dos meus pais Familiar Eu estou vivendo A mesma coisa E foi isso que eu disse Você pode tomar Uma decisão Fazer uma risca Aqui no chão E dizer Basta pra essa maldição Eu não vou viver Essa realidade Eu não vou ter Esse tipo de vida E os meus filhos Também não terão Então É uma decisão Você pode mudar Quebrar essas barreiras Se levantar E dizer Eu posso viver Outra realidade Eu vou buscar Deus Você não tem nada a perder Talvez perdendo você já está Assim Não tem risco É só você se levantar e vir E Assim É Descobrir Por você mesmo O que Deus pode fazer O que Deus pode fazer Na vida de uma pessoa Que o busca Deus quer fazer Na sua vida Deus está aberto Se aproxima de Deus Ele vai se aproximar de você Diz a Bíblia Busque o Senhor E você vai encontrá-lo Diz a Bíblia Então O caminho é esse Ele está No mesmo lugar Ele não mudou Ele é o mesmo ontem Hoje será eternamente Tudo que você tem que fazer É buscar Deus Busque a Deus E Deus vai te responder As coisas vão mudar Talvez você nunca Realmente se comprometeu com Deus Nunca se lançou Para valer Na presença de Deus Você consegue Para a sua carne Fazer coisas Dificílimas Mas para o seu espírito Você sempre apresenta Uma dificuldade Isso é difícil Aquilo outro é difícil Tantas coisas são difíceis Não, não, não Para com isso E toma uma decisão Prioriza a Deus Se joga no Senhor Pega 52 dias Assim Com a força da sua vida E transforme-os Nos 52 dias Sabáticos da sua vida Para Assim Se entrega Se joga Faça o que você Nunca fez Busque a Deus Como você nunca buscou Se joga em Deus E eu sei Porque eu faço isso Há anos E eu vejo a vida Das pessoas Eu acompanho vidas Eu lido com vidas Eu sei Que Deus Vai se manifestar Poderosamente Na sua vida Eu sei Que as coisas Não vão ficar Como estão Eu sei Que é impossível Não acontecer Deus está buscando Pela sua vida E Ele está dizendo Para você Eu estou te buscando Eu estou te chamando Eu estou te abrindo Uma porta Eu estou te dando Uma oportunidade O que você vai fazer Com ela 52 dias Nós damos início Hoje E agora Não paramos Focados Focadíssimos Assim É Buscando a Deus Todos os dias Invocando o Senhor Crescendo Crescendo Ganhando uma nova mentalidade Crescendo na fé E assim Dando passos de fé E arriscando Quebrando barreiras Dando passos de fé Todos os dias E vendo a glória De Deus Todos os dias Levante-se Venha Traga a sua família Traga um convidado Alguém que precisa Muito Dê passos de fé Dá uma olhada Para esse mundo Está caótico Cada dia que passa Só piora O pecado Cresce As coisas estão Desandando Cada vez mais Nós precisamos Nos esconder em Deus A saída é Deus Se esconda em Deus Corra para Deus Venha para os braços Do Senhor A saída é Deus Nós precisamos buscar Deus Depender de Deus Só Ele Supre o vazio Responde A nossa vida Ele Opera o impossível Ele dá saída Ele abre portas Onde não tem Ele cura Ele liberta Ele nos socorre Nós precisamos de Deus Você Precisa de Deus Porque talvez Você está aí Como tantas pessoas Que eu já encontrei Já tinham feito de tudo Mas quando passaram A buscar a Deus Aí tiveram resultado Porque Primeiro Você tem Que entender A prioridade Tem que ser a sua vida espiritual Tem que ser Tem que ser Servir a Deus Buscar a Deus Porque dele Vêm as mudanças Ele é que abençoa E você Você vê as coisas Fluírem Elas fluem Você vê a sua vida andar Ela é abençoada Ela é abençoada Levante-se E vem Vamos cultuar o Senhor Nesse dia Em todos os nossos templos Teremos o mesmo trabalho E esses serão 52 dias Mais poderosos Da nossa vida E nós vamos terminar E nós vamos terminar Esse ano Como o melhor ano Da nossa vida E nada Nem ninguém pode mudar Isso Porque nós cremos E Jesus disse Seja feito Conforme a sua fé E essa É a nossa fé Olha o que diz aqui Em Nemias Eu amo Essa palavra Nemias 13 2 A parte D O nosso Deus Porém Transformou A maldição Em benção Nemias disse isso Para o povo E isso me faz lembrar O que disse José Para os seus irmãos Vocês intentaram o mal contra mim Mas Deus Transformou Em bem O Nemias disse O Senhor Transformou A maldição Em benção E é isso Que Deus faz Porque é isso Que ele fez Lá em Jerusalém Por 120 anos Aqueles muros Ficaram em ruínas Ficaram lá Pedras queimadas Eram Montes De entulho Mas em 52 dias Esse homem de fé Chamado Nemias Lançou esse espírito Sobre aquelas pessoas Que estavam desanimadas Desacreditadas E eles restauraram Em 52 dias Aquelas muralhas Que estavam E assim Aquilo Se transformou Na maior benção Porque o espírito do povo Mudou O povo se voltou Para Deus Aquelas muralhas Elas se tornaram Símbolo Da honra Deus honrou Israel Deus honrou Aquele povo Envergonhou Os inimigos E Aquela maldição Se transformou Na grande Benção Da vida deles Porque Aquele problema Quando Agora Através da fé Resolvido Aquelas muralhas Reconstruídas O espírito Daquele povo Mudou E até hoje Olha eu Pregando Sobre isso E Medificando Edificando A sua fé Porque aquilo Que um dia Foi uma maldição Se transformou Numa benção Porque se transformou Num testemunho E É baseado Na fé Do Neemias Que nós levantamos Os 52 dias Porque nós Acreditamos Que se Neemias Conseguiu Nós conseguimos Também Se Neemias Fez algo Que ninguém Conseguiu fazer Por 120 anos Em 52 dias Nós conseguimos Fazer também Nós podemos Viver Se aquilo Que foi uma maldição Se transformou Numa grande Benção E assim Também na minha Vida Tantas situações Que vieram Como maldição Na minha vida Se transformaram Em benção Por exemplo O acidente Que arrancou O braço Do meu filho Aquilo foi Uma maldição Só que transformou Na maior benção Da minha vida E da vida De tantas pessoas Porque por intermédio Desse testemunho Assim Tantas pessoas Centenas Tem sido É É Transformadas Tem sido mudadas Então assim Não centenas Milhares Tem sido Transformadas É Incrível É Maravilhoso Porque por intermédio Daquele acidente Vidas E mais vidas Têm sido Transformadas Aquilo que era Uma maldição Se transformou Numa benção E Deus Está dizendo Hoje o que é Maldição Na sua vida Vai se transformar Na maior benção Da sua vida Porque vai se transformar Num grande testemunho Preste atenção No que Deus Está falando com você Levante-se Porque Um dia Tantas situações Que chegaram Como maldição Na minha vida E naquele momento Eram Terríveis maldições Hoje São bênçãos Porque eu estou Fortalecida Estou abençoada E eu uso como testemunho Para poder contar Para você E para tantas outras pessoas Que Jesus Cristo faz Ele restaurou O braço Do meu filho Que foi arrancado Aquilo que veio Como uma maldição Se transformou Na maior benção Porque foi naquele hospital Que o ministério Mudança de vida Nasceu Foi quando eu fiz Um voto a Deus Que a partir dali Eu ia viver Para ele Para falar A palavra dele Então Hoje O que é Uma grande maldição Uma coisa terrível Na sua vida Vai se transformar Na maior benção Da sua vida Porque Deus Vai te dar vitória E você vai Anunciar Aos quatro cantos Que Jesus Cristo É o Senhor E ele faz Porque ele vai fazer Na sua vida A maldição Deus transformou Em benção E a maldição Da sua vida Ele vai transformar Em benção Levante-se e venha Essa é a hora Não deixa Não deixa pra depois Não joga Tempo fora Porque tempo não volta Essa oportunidade É um portal Que se abre E entra Não desperdiça Nós vamos esperar Esperar por você Em um dos nossos templos Eu vou estar Na rua Taquari Em 995 Na Moca Às nove Dando início A esse trabalho Poderoso Celebrando a Santa Ceia Do Senhor E dando início Aos 52 dias E eu sei Que será um dia De glória Se crer E desejar Quiser Orar comigo Prepara algo Que queira Que receba oração Eu volto já Pra nós orarmos Momento da oração Senhor meu Deus E meu Pai Eu oro por esta vida E peço que o Senhor Abençoe Que ela entenda E receba Essa palavra E que ela tome A decisão Da vida dela E venha te buscar Porque o Senhor Tem vitória pra ela O Senhor Tem bênção pra ela Eu peço resposta Pra todos Que enviaram Seus pedidos Pra oração Eu consagro Tudo que foi colocado Pra receber oração Peço que o Senhor Prospere os nossos Semeadores E que o Senhor Levante mais semeadores E onde esse programa Estiver chegando Que vidas estejam Sendo muito abençoadas Obrigada por tudo Amém 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 Graças a Deus Amém O número Do Disque Vida É 0 Operadora 11 32969449 Rua Taquari 995 Na Moca É onde eu fico E onde terei a alegria De estar As nove Dando início Aos 52 dias Celebrando a Santa Ceia Do Senhor Realizando o jejum Da manutenção Dos projetos conquistas Será um dia de glória Em todos os nossos templos Conte conosco Do Ministério Mudança de Vida E se o Senhor Jesus Não voltar Eu vou continuar aqui Falando de vida E mudança De vida Bom dia Amém Hoje Início do propósito de fé Dos 52 dias Para a restauração Da sua vida Com a Santa Ceia Do Senhor O muro ficou pronto Em 52 dias Quando todos os nossos inimigos Souberam disso Todas as nações vizinhas Ficaram Atemorizadas E com orgulho ferido Pois perceberam Que essa obra Havia sido executada Com a ajuda De nosso Deus O que precisa ser Restaurado em sua vida A família As finanças A saúde A vida espiritual O Ministério Mudança de Vida Dará a grande largada De fé Pelo clamor Da restauração Da sua vida 52 dias De fé Perseverança De busca E clamor Ao Deus vivo Pela restauração Da vida De todo aquele Que crê Seja muito bem-vindo Ao portal Mudança de Vida Um portal Com rico conteúdo Que irá te ajudar Todos os dias Assista aos cultos E ao programa Mudança de Vida Hoje Compartilhe com seus amigos Mudança de Vida Mudança de Vida Um abraço Atender E quando pode- sebagai Um abraço Um abraço E quando pode-se Tchau, tchau